Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai que bom que isso é meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar Mas é a luz dos olhos teus, resiste aos olhos meus só pra me provocar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus e mais lararará Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor E só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar Leia, leia, leia Leia, leia, leia Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar Quero a luz dos olhos teus e mais lararará Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor E só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar 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 Precisa se casar